Hoje eu vou te contar tudo sobre a betalanina. A betalanina é um aminoácido que nós produzimos, mas também encontramos na carne, no peixe, no frango. Mas para ter ação no músculo, essa quantidade que produzimos ou consumimos não é suficiente. Então o ideal é que tenha suplementação. E ela é indicada para quem faz atividades mais intensas, como musculação, crossfit, um ciclismo. E o que ela faz? Ela reduz a acidez na célula. E dessa forma, reduz a fadiga, a dor. E dessa forma, no próximo exercício, no próximo treino, a gente vai conseguir ter um desempenho melhor. A dose da betalanina é de 4 a 6,4 gramas por dia. E o ideal é que você fracione essa dose ao longo do dia, por exemplo, em quatro tomadas. Porque se você tomar tudo de uma vez, vai dar um formigamento bem intenso. Quem já tomou betalanina sabe do que eu estou falando. E duas dicas super importantes. Tome a betalanina próximo de uma refeição com carboidrato, que o efeito é melhor. E tome ela no máximo por 24 semanas, porque ela perde ação. Aí você pode parar quatro a seis semanas e retornar o uso se for necessário. Espero que tenham gostado. Compartilhe aí com seus amigos que fazem musculação, crossfit, ciclismo. Então... Então...